Olha, gente, que linda! Uma capivara no Rita Pemirim de novo. Que coisa linda, parece um porco, né? Que bicho gostoso. Ei! Ei! Capivara! Ô, capivara! Olha pra mim! Ei, psim, psim, psim! Cuxa, 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 cuxa! Como é que chama? Olha a mãozinha dela! Olha a mãozinha dela, que bonitinha! Será que ela não tá passando mal, não? Um calor desse? Eu acho que não, não. Mas ela tá sozinha? Eu não tô vendo mais ninguém, não. Nem buraco. Ela passou... Não! Eu não sei o que ela. Ela tem que amoplou nas pedras. Eu acho que ela tá passando mal, hein? Capivara! Acho que não tá, não, Marta. Porque ela tá muito paralisada. Deixa eu olhar. É por isso mesmo. Ela tá muito paralisada. Não, vamos ver a cara dela ali, peraí. De lado. Do olho dela. E aí? Não, acho que ela não tá passando mal. Ela tá dormindo? E aí? Ela chegou aqui agora, eu acho. Mas ela tá sozinha? Capivara, elas andam sozinhas? Não sei. Deve ter o marido, os filhos. A gente não deve estar vendo, né? Eu só tô vendo ela. Eu também, mas pode ter algum embaixo. Sempre vi capivara aqui. Mas ela tá tão quieta. Se pudesse plantar pra ver se anda. Olha o pé, que bonito! Não tem pedrinho, não. Que pedrinho? Tem pedrinho perto dela. Cadê uma pedrinho pequenininha? Olha, pega ali uma pedrinho pequenininha. Qualquer umzinho bem pequenininho. Joga lá perto dela. Tá. Tá nem aí, cara. Nossa, se ela fosse minha, eu depilava ela. Nossa. Tirava esses pelos, ela ia ficar bonitona. Aí eu queria uma capivara. Eu também, queria que estivesse lá. A gente queria ela bonita, né? É tipo um rabo de bote. É, mas não tem os filhos, não. Capivara. Ei. É fazer ela acordar, né? É, mas não tem os filhos.